Música Então queria deixar a todos que ouvem a nossa programação, acima de tudo, todos aqueles que acompanham a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, deixar nesse dia maravilhoso, dia internacional da mulher, uma mensagem às mulheres, essas mulheres guerreiras que lutam nas suas famílias, pelos direitos dentro da família, essas mulheres que lutam, acima de tudo, pela saúde, pelo direito de todos dentro de casa, as mulheres que sofrem hoje, ainda hoje, as prisões domiciliares, sem os direitos, sendo escravas de seus maridos, sendo escravas também da sociedade, nas empresas que trabalham, não tenham direito ao emprego, mas que elas também possam ser exemplos, como Maria foi de entrega, exemplo de mulher, mãe, que acreditou no projeto de Deus, no projeto de Jesus, e acima de tudo, hoje, dizer às mulheres que elas possam se valorizar. Muitas mulheres estão se desvalorizando, entregando seus corpos, até mesmo tirando de si aquilo que é dela, que é da mulher, que é do seu ser, ser mãe, ser esposa, não somente nesse sentido, mas literalmente ser mãe, ser bem vista, não ser um corpo de objeto, um lixeiro, como podemos dizer assim, que tudo aceita, mas que seja uma pessoa firme, de fibra, e que essa mulher brasileira, não só brasileira, mas todas as mulheres de todo o mundo, possa estar sendo abençoadas por Deus, e tento, nas suas vidas como modelo, a mãe Maria, que não desistiu em nenhum momento, de lutar, por aquilo que ela escolheu, ser a mãe do Salvador, em nenhum momento abandonou, esteve junto dele, em todos os momentos, até mesmo no momento mais difícil, no momento da sua entrega, Maria esteve lá, forte, acompanhando, dando força ao seu filho, e também dando força, a toda a comunidade que acompanhava Jesus, nesse momento de dificuldade, que as mulheres hoje também, possa estar acompanhando, todas as mulheres, que passam por dificuldades financeiras, de saúde, e acima de tudo, essas que estão aprisionadas, em seus lares, nas empresas. Legenda Adriana Zanotto